Entendeu? Comigo a parada é simples, não tem desenrolo, tá ligado? E ponto, entendeu? Mano, a tela do FX tá ali, eu olhei aquela parada, eu fiquei meio pá, não vou mentir que eu fiquei meio pá Aí eu fui ver uns outros vídeos de uns caras falando, mano, mas isso é drop de FPS, que a tela dele deu uma cravada, tá ligado? A tela dele deu uma cravada de milésimos, coisa que no 025 você nem vê, você tem que botar no programa de edição E deixar o corte de tela, tá ligado? O corte de frames por segundo pra você ver que o bagulho teleportou, tá ligado? Tipo, pum, deu uma travada, entendeu? É a explicação viável, se qualquer coisa, ele falou assim, mano, eu vi as mensagens do grupo, ele falou Mano, entra no meu PC agora, se quiser olhar qualquer coisa, nem que o meu PC formatado eu tô Eu caralho a 4, também não se propôs, não se escondeu de nada, o moleque não fez nada que desse a entender Tipo assim, caralho, mano, o moleque cheatou mesmo, entendeu, mano? Pelo contrário, eu fui ver mais coisa, o moleque tava apinando igual uma banana, tá ligado? Jogando todo torto, fazendo live com o PC travando Mano, a ilha do DRK também A ilha do DRK com aquele anti-cheater dele, versão 1, que tava travando o PC de todo mundo, tá ligado? Mano, um monte de gente reclamando que aquela porra tava lagando o PC, o Barbosa reclamou Não conseguia jogar, a gente não conseguia logar Mobile do caralho, ele tava lá e jogou, entendeu? E só pra vocês terem ideia, antes que vocês falem Ah, mas pode tá cheatado e passou pelo anti-cheater Mano, o anti-cheater naquele tempo lá da ilha do DRK Mais um mês nessa bomba Só pra vocês entenderem O anti-cheater naquela ilha do DRK, pra vocês que não têm Porque muitos de vocês, infelizmente, vocês não têm conhecimento do que acontece por trás É pra evitar problema, tá ligado? É pra evitar problema Certas coisas eu acho que tem que ser expostas, outras não Mas não é porque eu acho que tem que ser e o outro não acha que eu vou fazer, entendeu? Eu tenho que respeitar isso Mas assim, aquele anti-cheater tava atualizado pras últimas versões de cheater que tava tendo no momento Tipo assim, ah, sei lá, o Monster atual A versão do Monster atual não tava funcionando na ilha naquele dia, tá ligado? A versão do sei lá o quê, do Tringling Cheater não tava funcionando, tá ligado? Então foi tipo, é mais ou menos isso Pegou a visão? Então tipo assim, não tem como falar Ah, mas não sei o quê, não sei o que lá Hoje a Cidade Alta não tá lá com, eu acho, com anti-cheater Se tá, eu nem sei quando abre, tá ligado? Se tá, o papo reto, eu nem sei Mas eu acho que não tá Então assim, é... Simples O processador da galera tava até sendo consumido Porque era uma versão de teste Funcionou bem Alguns foram pegos na curva, tá ligado? Tentaram por lá e se fuderam Isso é ótimo Porque quando tiver realmente, tiver funcionando A cidade vai ser outra coisa Tanto pros caras novos que aparecem os ProNet do nada Então quanto pros antigos Que pra galera ter certeza que não tá fazendo merda Entendeu? Pegou a visão? Simples, mano Simples, simples Eu não quero ficar com a fama de um bagulho tipo zoado Nem de bagulho Porque muita gente, infelizmente, sabe Das paradas que acontecem De galera que tá chitando e etc E fica passando pano Por causa do medo do que o público vai falar Porque vai falar que não tem prova Ou porque não sei o quê, não sei o quê lá Mano, a comunidade do 5M, gente É assim, mano Tá ligado? Se você não gosta de ouvir a verdade em outro lugar É verdade, a comunidade do 5M É muito assim, mano Tem muita gente que quer aparecer Que usa a parada errada Porque não é difícil, mano Não é difícil nem caro Essa é a realidade, infelizmente Entendeu? Não é difícil nem caro pra fazer isso Então assim, mano É simples, tá ligado? Eu, como meu posicionamento Jamais vou querer Não quero Se eu soubesse de qualquer pessoa Desde que estavam comigo, mano Quando eu peguei os moleques lá dos Avens Mano, eu já falei Mano, eu não quero ninguém batotado nessa parada Tá ligado? Eu não quero ninguém Porque todo mundo já viu como é que é De todos os times Já sabe como é que é Já viu como é que é um cheater Já olhou, já falou Teve gente que já usou Tá ligado? De ambos lugares De vários lugares Antigamente E a partir do momento Que você cria uma comunidade no cenário Você vê como é que as paradas são Mano, presta atenção, velho Foca na parada Progresso Você tem direito de ser uma pessoa melhor Tá ligado? Tá ligado? Salve mais um mês Aqui te amo Gabi Amassa as francesas Na baguncinha Se deu